Música Café da Manhã com Cleverson do Vale Hoje eu quero pensar a luz de 1 João Logo no primeiro versículo, 1 João 1, 1 Diz assim O que era desde o princípio e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada Sabe do que o apóstolo João está falando? Do próprio Jesus Cristo Ele é a vida eterna Ele veio para nos dar vida eterna Então, se você ainda não tem certeza de vida eterna Eu quero levar você a pensar sobre isso Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha a vida eterna Um bom dia para você E não esqueça, se você não está inscrito neste canal Inscreva-se Compartilhe com seus amigos, colegas Comente e curta Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo e a Deus